O palco era baixo, o som deixava a desejar pra quem estava na parte de trás do estádio, isso sem contar no tumulto ocorrido na entrada e na saída do Mané Garrincha. Não, eu na verdade eu fiquei puto mesmo com os organizadores do lance, que... Quando deu a confusão toda, eles tiraram o corpo fora. E a plateia começa a responder jogando bombas em cima do palco, coisas assim. Fica assim, ó. Eu disse que o Brasil é uma cidade estranha. Coelho, não vai assistir a maioridade, não? Vou ficar sempre nessa merda? É? É? A gente já tá com a vida feita. Aí, ó. A gente tá numa boa. A gente trabalhou, chegou, a gente ficou, entendeu? Agora, ficar atacando bombinha e região, bora, meu irmão? Dança, entendeu? Você quer tá muito sozinho, entendeu? Eu sei qual é desse cara, entendeu? Os amigos dele riam nas costas dele. Ele fica tocando peitinho sozinho em casa, tá, 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 tá. Tudo que eu saio mulher. Vai, o que que faz? Vem tocar coisa em show, entendeu? Cobreza. Para agora. Solta ele. Solta ele. Solta. Não leva o seu microfone na cabeça, meu irmão. Solta ele. Não tem que dar porrada, não. Que história é essa de mão na cara? Esse dá de uma barata. É por isso que a gente só volta aqui de, sabe, ano e meio, ano e meio. Não dá pra se divertir, pô. Se o barco tá afundando, vamos todos afundar juntos. E eu sinto muito. Essa é pra todos nós. Chegaram batendo em nós aqui, a gente sem saber por que que tá apoiando, entendeu? Negócio é o seguinte, a gente choca pra viver o choque do Vé Pro Rádio. Rapado, rapado. Não sou legião não, sou um legião ladrão, rapaz. Rapado, rapado. Rapado, rapado, rapado. Botou o pessoal de Brasília lá embaixo. Decepcionei com esse tipo da puta. Vou rasgar, meu irmão. Acabou, legião pra mim, morreu. Que país é esse? Ficar falando isso e agir dessa maneira, desrespeitando o público? Palma, calma! PM acertou meu olho na entrada lá. No carnaval nós fizemos uma média de 280, quase 300 atendimentos e nós fizemos essa média aqui hoje também.